Romanelli solicita a implantação de ciclovia em Bandeirantes. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. Em atendimento a uma reivindicação dos ciclistas que utilizam para fins de esporte e lazer a estrada que liga a cidade de Bandeirantes ao antigo hotel Termas e Ara, o deputado Luiz Cláudio Romanelli encaminhou esta semana um expediente ao diretor-geral do DR do Paraná, Departamento de Estradas de Rodagem, Fernando Furiato Saboia pedindo a implantação de uma ciclovia na PR 519, rodovia Tissuneto Matsubara. Conhecida como Rota dos Ciclistas, a via não tem espaço destinado a este público e que deve receber um reparo na malha asfáltica, já programado pelo DR Paraná, também a pedido do deputado. Esse é um percurso muito utilizado por esportistas de Bandeirantes, que utilizam a Rota dos Ciclistas para lazer e saúde, explica o deputado Romanelli. Afirma que o pedido de implantação da ciclovia atende a demanda dos ciclistas de Bandeirantes e região, que não tem qualquer tipo de segurança para a prática de esporte, considerando que o referido trecho sequer possui acostamento. Ciclistas de Bandeirantes e região pedem ajuda para um acostamento ou uma ciclovia na estrada da Iara, local denominado Rota dos Ciclistas. Neste último domingo, dia 6, cerca de 60 ciclistas fizeram um pedal de Bandeirantes ao bairro Iara. Na ocasião, eles foram conhecer o hotel e também o Encontro das Águas, Cachoeirinha. No vídeo, o professor William, do grupo Adrenalina Bike, pede ajuda para que autoridades façam um acostamento ou até mesmo uma ciclovia. A Rota dos Ciclistas, Estrada da Iara, tem aumentado muito a quantidade de pessoas procurando cuidar da saúde e fazendo um pedal. A estrada é um local que não tem tanto fluxo de carros, mas mesmo assim se torna perigoso aos ciclistas, devido não ter nenhum tipo de acostamento adequado.